A leitura engrandece a alma, já dizia Albert Einstein. Olá, seja bem-vindo ao canal BookCast Brasil. Eu sou o Depondo Cardoso. Hoje eu vou dar uma dica muito importante para você, principalmente para você que não gosta de ler ou já tentou, mas não consegue manter o hábito da leitura. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixe aquele like maroto e faça um comentário inteligente que eu sei que o público do BookCast Brasil sabe fazer. E agora, vamos para o vídeo. A leitura é comprovadamente benéfica para o nosso cérebro, nosso corpo e a nossa alma. Mas tem pessoas que não conseguem manter esse hábito. Tem pessoas que tentam ler, mas simplesmente não gostam da leitura. E hoje eu trago três dicas simples que com certeza ajudarão você a tomar gosto pela leitura, a não abandonar mais esse hábito que só vai te fazer bem. Dica número um. Assuntos que te interessam. Comece por assuntos que você gosta. Comece lendo algo que vai te fazer bem. Não é necessário que a gente só leia coisas de crescimento pessoal, coisas técnicas, quânticas. Não. Você pode ler qualquer coisa que te faça bem. Desde que aquilo não seja um peso para você. Quando te fazer bem, escolhe um assunto. Qualquer assunto. Ou também um tipo de história. Eu gosto de romance, água com açúcar. Eu gosto de terror, suspense, drama. Qualquer assunto que vá te fazer bem. Você verá que a sua leitura será muito mais leve. Comece por um assunto que te faça bem. Dica número dois. E essa dica é dividida em duas partes. Primeiro. Não leia muito por dia. Leia pouco. Uma, duas, dez páginas. Eu sempre dou essa dica para quem não faz caminhada. Eu gosto de fazer caminhada. Pode seguir eu lá no Instagram. Que eu já passei de duzentos dias fazendo caminhada seguidos. E também gosto muito de ler. Mas eu digo assim. Quando você quer começar algo, não comece fazendo muito. Não comece fazendo uma caminhada de dez quilômetros. Faça uma caminhada daqui até na esquina da casa e volte. A leitura é a mesma coisa. Não comece lendo um livro muitas páginas dele. Comece lendo uma página, duas, três, dez. Vai indo gradativamente lendo cada vez mais. Pense comigo. Se você não lia nada, zero páginas por dia. E começa a ler uma página por dia. Já é infinitamente vezes mais do que você costumava fazer. E assim um livro de trezentos e sessenta e cinco páginas você já consegue ler em um ano. Mas é claro que quanto mais você vai lendo, mais você vai pegando gosto pela leitura. E vai aumentando essa quantidade lida por dia. E a segunda parte dessa dica é estabeleça um horário no seu dia. Algo que também vá fazer bem para a sua leitura. Eu sempre dou a dica de comece a pegar o gosto pela leitura lendo pela manhã. Por quê? O seu dia ainda não teve todos os estresses, de todas as decisões, de todos os problemas que vêm. Então você está com a cabeça mais leve. Acorde? Não vá direto para o celular, não vá direto para as redes sociais. Se você tem um livro físico, pegue o livro físico e vai ler. Se é um livro no Kindle, o Kindle já é um dispositivo que não vai te permitir sair do foco. Ah, mas o meu Kindle era o celular. Então põe o modo avião para não vir notificações e leia a partir disso. Sem distrações. Ler um pouco por dia em um horário estabelecido. Antes de ir para a terceira dica, eu peço um favor para você. Quando for comprar algo na Amazon, use o link que está aqui na descrição. Vai me ajudar bastante. E agora, terceira dica. A terceira dica é conecte-se com pessoas que amam ler. Clube do livro, grupos no Telegram, pessoas que postam sobre livros no Instagram, em redes sociais. Porque eles sempre vão dar dicas de leitura. As pessoas juntas se ajudam umas às outras a incentivar você a ler mais. Quando a gente está num ambiente favorável, sempre isso vai nos ajudar a fazer o que é preciso ser feito. Com essas três dicas, eu tenho certeza que você vai ler cada vez mais. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e deixar aquele comentário. Até o próximo vídeo. Valeu!